Música Gente, é liquidação, mas a gente quer fazer compras inteligentes, não é? Quer comprar peças que vai continuar usando E a Uber, como tem um conceito assim de vender peças que sejam muito duráveis no nosso guarda-roupa A Uber separou hoje peças que a gente sai usando Sim E que tu vai usar na próxima estação, não é, Ali? Essa é a ideia Ali, me diz uma coisa Essas peças também estão na liquidação? Sim O quanto de desconto? 40% a vista e 20% a prazo 20% a prazo Pode ser em até 4 vezes Mas vocês que estão ligadas em todas as tendências Vocês já sabem que dá pra sair usando depois, não é? Sim E agora, não é, gente? Porque afinal, o nosso inverno... Não existiu Não existiu, não é? Vou te mostrar, meu amor O que não quer dizer que qualquer uma dessas roupas assim, ó Se esfria pra largar um colete legal Um casaco bacana, não é? Sim Aí olha que lindo Isso aqui é um cintinho, ó Isso É uma malha com uma cedinha Olhem que graça esse vestido, gente Pra quem quiser usar ele é blusadinho Ele tem esse cintinho E se quiser usar ele soltinho, retinho Tu viu o detalhe? E ele já vem com colar É Atrás ele é liso, ó Não, imagina esse vestido com aqueles coletes de neoprene que vocês têm Lindo Lindo Ou com um parká verde Também Ah não, esse aqui é um trench, né? Isso Ou com um parká, qualquer, até uma jaqueta também fica super legal Tá linda Essas camisas que você embola Olha que bonita a Carmen Linda mesmo Tem as duas cores, ó E a manga sino E também é um tecido que tu usa agora e... Não, e ele traz duas tendências juntas, não é? Que é o listrado Os listrados nas suas diversas larguras, cores E o floral estão super em alta E o preto e branco também, né, Carmen? O preto e branco sai, né? É Eu adoro o preto e branco Esse aqui é a versão vestido Ai, querido Tem a mesma estampa Esse aqui já tem uma manguinha de camisa, não é? E ele tem um cor ecológico aqui Isso aqui é uma nágua? Uma nágua Pra transparência Não é transparente, mas Dá pra usar com cinto, dá pra usar ele com uma bota, com uma sandália, a estação que tiver, né? E todo mundo curte mesmo quando fica mais calor uma manguinha, né? Com certeza Ó, esse aqui é um jersey E numa estampa assim, já mais clássica, não é? Sim Essa é uma estampa que nunca sai de moda Bem sequinho, não tem muito É no off-white, preto e cinza Esse aqui que tem uma manga diferente, pisado, ó Ai, que lindo Bonito, né, cara? Esse tecote fica tão lindo no corpo Sim, ele alonga, não vê, tá lindo E traz o amarelo, umas pitadas de laranja, não é? Olha que estampa linda, cara Que linda, é? E olha o pliçado, o detalhe do pliçado no Esse vestido tá chique, né, irmão, gente? Também acho E ele fica tão lindo no corpo Não, e esse tecote tá muito legal É Aí tem a versão da blusa, ó E tem a gravatinha Não, a estampa tá linda Muito chique, né? É, e se quiser usar sem a gravatinha Também pode Também pode E por último Esse estampo Eu amo E ali tem a calça, não é? Eu acho E vale pra cá também, cara Ai, olha que lindo Mas esse aqui usaria até de vestido É, eu sei É bem leve Ai, ai Ai, ai Mas não dá pra usar de vestido com uma na água? Dá, dá, dá A gente pode tudo, né, quando quer Olha que linda essa estampa, gente Olha aqui Ela tá super linda Mistura feliz nessa aqui Ela tá feliz nisso Ai, esse aqui tem até bolsinho Adorei É isso, cara É isso? É isso, ó E tudo mais isso Tudo isso que tem aqui na Uber A Uber que veste do 44 ao 54 É impossível a gente não se achar Dentro dos vários estilos Que a gente encontra aqui E tem muita coisa linda, né? Olha a dada pra comprar, né? 40% de desconto à vista 20% a prazo A gente quer você aqui Do lado da igreja Nossa Senhora Auxiliadora A gente quer você aqui